Fala aí, camada! Beleza? Começando mais um vídeozão para o canal Nitro Force. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior. Hoje dando mais um relezite com o nosso apzão, com o nosso golzão, famoso corvo, né? E esse relezinho aqui é um dos últimos relezinhos com ele aspirado, tá? É um dos últimos relezinhos com o nosso golzão aspirado, mano. E agora a gente já vai montar turbão, né? Enfim, se você não conhece Nitro Force aí, o projeto desse carro aqui é para ser turbo. Ele é um gol 1.6 mil, gasolina, 94 cavalos. Apesar de ser um gol bola, mano, tem uma coisa batendo muito forte esse carro atrás. Se você está solto alguma coisa, escape, sei lá que diabo que é. Freio de mão está baixo. É que também é foda, né, cara? O carro fica muito tempo sem andar. Daí quando você sai a andar, começa a aparecer uma barulheira. E como dizia meu... como dizia não, né? Como diz meu pai, é que faz tempo que eu não escuto ele falar isso. Carro, se você for se incomodar por qualquer barulho também, meu amigo, você está fodido. Essa é a verdade. E enfim, e o projeto do nosso golzão é para fazer turbão. Ele é 1.6 MI, é um carro 2003. Apesar de ser um gol bola, ele é 2003, mano. É isso aí. É uma série especial que saiu. Nessa versão aqui, o 1.6 tinha 94 cavalitos, né? Quantos cavalitos sobraram mesmo, né? Nesses 20 anos aí que ele tem, né? A gente não sabe exatamente. Enfim, esse carro aqui tem umas coisas que estão me irritando, mano. Estão me tirando do sério, cara. O que me irrita também, tirar do sério, é esses caras que querem esperar a rua limpar totalmente para poder sair. Mano, se você for esperar, bicho, você está lascado, né? Enfim, é... Cara, estamos com um chabuzinho aí dessa lenta desse carro aqui que, pelo amor de Deus, mano. Já mexido tudo quanto é tipo nesse negócio. Já fiz uns quatro vídeos falando sobre aquele atuador da marcha lenta dele ali. E toda vez que parece que resolve, é eu sair, andar com o carro, dar tudo certo. Aí eu pegar a câmera, pôr na cara, sair gravar, começa a dar o xabu. E outra coisa que está me incomodando também um pouquinho agora, porque parece que está cada vez ficando mais frequente, é uma falhinha, tá? Ele está dando uma falhadinha. Principalmente depois que o motor esquenta. Bem cara de bobina isso aqui, tá? Mas, como a gente vai montar o carro com uma FT, né? Vai ser uma injeção eletrônica programável. Eu acho que aquela lá não é multibobina, mas o cabelo tem uma bobina zero lá, que ele já tinha pegado nesse conjunto dessa injeção eletrônica que ele tem lá, que a gente vai pôr no golzão. E a bobina dele está zerinha, então não tem por que eu comprar a outra bobina agora, se a gente vai, né? As caras são foda, né? Aqui parada, quase bateu ela agora. Parada aqui, sempre que ele queria ir para lá, né, cara? Tem uns caras que são foda. Enfim. E como a gente vai montar com tudo que ele tem lá da FT, e tem essa bobina zerada lá, bobina é uma coisa barata, né, mano? Mas para que vai gastar se você já vai pôr outra ali já, que está funcionandinho, e a gente sabe que está funcionandinho, né? O único foda, que nem eu falei para a mulher, esse dia que a gente está dando um rolê aí, ela ficou meio preocupada. Foi o único foda essa bobina parar, né? Quando você está andando com o carro aí, dá um chabuzinho e deixar a gente na mão, né? Mas porque, como eu falei, é uma peça barata, mas não vale a pena eu trocar, sendo que nós temos uma... Aliás, eu acho que eu vou falar com o cabelo, como eu disse para vocês, esse aqui é um dos últimos rolê com ele aspirado, mas eu vou falar com o cabelo para a gente pegar essa bobina e já pôr no carro, mano. Apesar que a previsão agora é já na sequência, cara, da gente parar esse carro. Inclusive, eu estou fazendo esse vídeo por causa disso, né? Que eu... Para quem acompanha o canal, sabe que a gente está dando... Olha a lenta, ó. Estão escutando, ó. Bem louquinho. Aí irrita, né, mano? Além de gastar um petróleo a mais, irrita, né? Para quem acompanha o canal, sabe que a gente está... dando uma acelerada no Opala, e daí depois que a gente montar tudo o que a gente tem no Opala, a gente vai fazer um levantamento do que precisa, do que falta, e eu vou correr atrás. Já tem uma turma aí que está querendo patrocinar o canal, patrocinar o projeto do canal, o projeto do Opalão. Vamos ver se vai dar boa. E a gente vai levantar tudo o que tem, e vai ver o que falta, e vamos correr atrás aí de um patrocinador para terminar o Opalão. Nesse meio tempo, como o Golzão já tem patrocinador, a gente vai montar o Gol, né? Vamos montar a mecânica do Golzão. E, cara, parece que a Venturinha está ligada, mas eu acabei de ser de casa do carro. O ar está desligado. Eu, hein? Enfim, o Golzão já tem patrocinador, mano. Então é mais de boa, tá ligado? Então a gente vai só focar mais no projeto do Opalão, né? Correr atrás do patrocinador para poder concluir o projeto do Opalão. Se você não conhece a Nitro Force, que eu dei paraquedas nesse vídeo aí, a Nitro Force tem vídeo todo santo dia, 11 horas da manhã. Cara, é o conteúdo mais versicário. A gente tem teste, tem aceleiro, dica de trânsito, dica de manutenção, top 10, vlogão, react, mecânica do barulho, projeto de car dos amigos, dos inscritos, os meus. É muito vídeo, mano. Os meus projetos de car, esse Golzão, que a gente quase quebrei o painel agora com a Aliança, mas tudo bem, que a gente vai montar a Turbo, o Opalão, o Opala 76SS, que eu já estou montando o Turbo, né? Tem a Mariona 5Tec e tem também, bicho, o Upzinho. O Upzinho do mal. Eu tinha um JETA 1TSI, vendi o JETA, e agora eu comprei o Up, né? Então, recomendo para você que se inscreva, e você não vai pagar nada por isso. Vídeo todo santo dia e vai dar aquela moralzinha para nós. Hoje, por incrível que pareça, o Golzinho não está dando aquela falhadinha que eu falei de bobina. Esse Gol aqui, os caras me fazem uma série especial, com motor 1.6, ar-condicionado, direção hidráulica e não tem um contagiro e nem um marcador de temperatura. Brincadeira, né, dona Volkswagen? A senhora também é de matar, né, bicho? Não tem nem marcador de temperatura no carro, então a gente não sabe exatamente qual é a temperatura, né? Claro que com a FT aqui, vai mudar as coisas, né? A gente vai ter um pouco mais de segurança no carro, em termos de medições de temperatura, de óleo, pressão de óleo, pressão de combustível, essa coisa nada toda. Bom, é isso aí, cabara. Como eu falei no começo do vídeo, tô dando esse rolé com vocês aqui, um rolézinho gostosinho, opa, um rolézinho de buena pra... que é um dos últimos, né, com o Gol aspiradinho. O carrinho é gostosinho, hein, mano? Olha, e hoje ele não tá falhando, não sei se esquentou valendo ou não esquentou ainda. Sei lá. É isso aí. Logo, logo, uma esticada dessa com o turbão vai ser venenosa. Beleza, cabara? Essa é um rolézinho de boa, só pra nós trocar uma ideia, tá chegando a hora, o Golzão já vai, logo, logo vai chegar a vez dele lá, vai subir lá no cabelo pra gente poder... Opa, só pra que eu... Ó, só pra que eu elogiei, agora ele já tá falhando já. A bobininha dele, a bobininha. Como é que pode, né, cara? As coisinhas tão bestas que é barato, mas eu não... não vale a pena mexer agora, porque, como eu disse, a gente tem tudo lá. Ah, e... Ah, mas... E como é que vai fazer com o atuador de marcha lenta? O atuador de marcha lenta, ele funciona da seguinte forma. Como a gente vai comprar todo um kit turbo pra ele, o atuador de marcha lenta, ele vem mecânico, você vai regular na mão. Entendeu? Eu posso comprar essa pecinha separada, custa 50 reais. Que nem eu falei, são coisinhas baratas de você resolver os probleminhas do carro agora. Só que não vale a pena. Que nem eu falei, vai comprar o kit, vem junto, né? Comprar o kit turbo, o atuador mecânico, vem junto. Aí o cabelo tem a bobina novinha lá pra gente poder montar, então não tem porquê eu gastar no meu bolso. Beleza? Valeu pra quem veio até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o teu like. Se não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que agora, na sequência, mano, como eu falei, se não for o último, é um dos últimos rolés com esse gol aspirado, logo, logo, original, né? No caso, né? Logo, logo, vem o turbão. Valeu pra quem veio até aqui e um forte abraço. E um forte abraço. É um forte abraço. Obrigado.